Neste final de semana acontece a fase final do Jô Juninho de Futebol. No sábado e domingo, alguns jogos acontecem no estádio de Uzomelo. Confira aí! No sábado 17, às 2 horas da tarde, se enfrentarão São Sebastião do Paraíso e São Lourenço. Em seguida, às 13h30, Varginha joga com Poços de Caldas. No domingo, dia 18, os jogos serão na parte da manhã. De acordo com os resultados do sábado, as equipes se enfrentarão para disputar o terceiro lugar e, claro, o título de campeão. E de acordo com a nota divulgada pela CEMEL, a equipe técnica de Varginha, comandada pelos técnicos desportivos Wendel de Oliveira e José Lourenço, está confiante. No Jornal Cidade, de segunda-feira, você confere os resultados. E tem mais eventos esportivos programados para o final de semana. Veja os destaques divulgados pela CEMEL. Já tem programação até para amanhã, sexta-feira. De amanhã até domingo, acontece o Campeonato Mineiro de Basquete Masculino Sub-13 e Sub-15 em Poços de Caldas. Já em São Lourenço, também de amanhã até domingo, acontece o Campeonato Mineiro de Handball Feminino Juvenil. No sábado, dia 17, tem caminhada pela saúde. A saída está programada para as 7h da manhã da Academia de Rua do Santa Maria. Serão 14 quilômetros de caminhada e também um grupo de corrida. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade. E se você quiser sugerir algum evento esportivo para entrar na agenda do Jornal Cidade, basta entrar em contato com a nossa produção. O e-mail é tvprincesa.com.br. Quem preferir pode também ligar no 3690 2710. O e-mail é tvprincesa.com.br.